Vou começar a contagem regressiva, hein? 4 3 2 1 Vai, vai Pit parou, caralho Vai tomar no cu Caralho, cê fuder, mano Desconectou a caixinha, vai votar, vai votar O ritmo agora é esse Vai aquecendo Assim, assim Vai aquecendo Vai aquecendo Assim, vai aquecendo Assim, caralho Vai aquecendo Assim, assim AJ KNOX Eita porra E ae, DJ RC1 Carraba o meme, é cachorro Embatando mais um hit Vai segurando Vai 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 travando Vai travando Ela fica de quartão Ela fica de quartão Ela toma sequência de botar Ela toma sequência de botar Ela toma sequência de botar Eita porra Vai ser coisa de picar na cana Que hoje você vai ficar embasada Pererêca sanhada Vai tomar pirocada Pererêca sanhada Vai tomar pirocada Vai tomar pirocada DJ KNOX Eita porra Taca, 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 t Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega, AJ Kinox. A CIDADE NO BRASIL